Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 9 Depois que terminou de limpar a cozinha, Sun Jha deu boa noite à mãe e se recolheu para o quarto improvisado que dividia com as criadas. Normalmente, Sun Jha ia para a cama na mesma hora que as outras, mas no último mês andava mais cansada do que nunca e não conseguia mais esperar que elas terminassem seu trabalho. Sair da cama não era menos difícil. Pela manhã, parecia que seus ombros eram agarrados por mãos fortes que a impediam de se levantar. Ela se despiu depressa no quarto frio e se enfiou embaixo das cobertas. O chão estava quente. Sun Jha pousou a cabeça pesada no travesseiro retangular e a primeira coisa em que pensou foi nele. Han Su não estava mais em busão. Na manhã seguinte ao dia que ela o deixou na praia, Sun Jha pediu que a mãe fosse ao mercado em seu lugar, alegando que estava enjoada e não podia passar muito tempo longe do banheiro. Durante uma semana, não foi ao mercado. Quando por fim retomou sua rotina e foi fazer compras para a pensão, Han Su não estava lá. Todas as manhãs, ela o procurava, mas ele tinha ido embora. O calor do chão, um do, aquecia a cama onde ela estava deitada. Havia sentido frio durante todo o dia. Quando seus olhos enfim se fecharam, Sun Jha colocou as mãos na leve curva de seu ventre. Ainda não conseguia sentir o bebê. Mas seu corpo estava mudando. O olfato mais aguçado era a mudança mais perceptível e difícil de suportar. Andar entre as barracas de peixe lhe dava ânsia de vômito. O cheiro dos caranguejos e camarões era o pior. Suas pernas pareciam inchadas, quase moles. Ela não sabia nada sobre ter um bebê. O que estava crescendo dentro dela era um segredo, um mistério até para ela mesma. Como seria o filho? Se perguntou. Sun Jha gostaria de conversar sobre todas essas coisas com Han Su. Desde que confessara seu estado à mãe, nenhuma das duas voltara a falar da gravidez. A angústia havia aprofundado as rugas em torno da boca de Yang Jin, como se a desaprovação tivesse se instalado ali para sempre. Durante o dia, Sun Jha trabalhava como de costume, mas à noite, antes de adormecer, se perguntava se Han Su estaria pensando nela e no bebê. Se tivesse concordado em ser amante e esperar por suas visitas, poderia ter ficado com ele. Han Su poderia ver a mulher e as filhas no Japão sempre que quisesse. Ainda assim, esse arranjo lhe parecer impossível, insustentável mesmo diante de sua fragilidade atual. Sentia falta dele, mas não conseguia imaginar dividi-lo com outra mulher que ele também amava. Sun Jha tinha sido tola. Como podia ter imaginado que um homem de idade e da posição dele não teria esposa e filhos? Achar que ele iria querer se casar com uma camponesa ignorante como ela era de fato um absurdo. Homens ricos tinham esposas e amantes, às vezes inclusive vivendo na mesma casa. No entanto, ela não podia ser a amante. Seu pai, mesmo aleijado, amava sua mãe. Yang Jin havia crescido ainda mais pobre do que a maioria das pessoas, mas ele a adorava. Quando era vivo, depois que as refeições dos hóspedes eram servidas, os três comiam juntos, em família, na mesma mesa de jantar baixa. Seu pai poderia comer antes das mulheres, mas nunca quis fazer isso. A mesa fazia questão de que no prato de sua mãe houvesse a mesma quantidade de carne e peixe do que no dele. No verão, depois de um longo dia de trabalho, cuidava dos canteiros de melancia porque era a fruta favorita da esposa. Todo inverno, comprava lã de algodão nova para forrar seus casacos e quando não havia o suficiente, alegava que o casaco dele não precisava de forro novo. Você tem o pai mais bondoso do mundo, dizia sua mãe com frequência, e Sun Ja tinha orgulho de seu amor por elas, da mesma maneira que uma menina de uma família rica teria orgulho das muitas sacas de arroz e pilhas de anéis de ouro do pai. Ainda assim, não conseguia parar de pensar em Han Su. Durante os encontros na praia, o céu sem nuvens e a água cor de Jade desapareciam de sua vista, deixando apenas a imagem dele. Ela ficava assombrada com a rapidez com que o tempo passava quando estavam juntos. Que história incrível ele lhe contaria. O que ela poderia fazer para que ele ficasse, nem que fosse apenas alguns minutos a mais. Por isso, quando ele a levara para o espaço entre duas pedras e desatara a longa faixa de sua blusa, ela havia deixado que ele fizesse o que desejava, mesmo que o vento frio cortasse sua pele. Ela se deixara dissolver no calor de sua boca e sua pele. E quando ele deslizava as mãos por baixo de sua longa saia e erguia seus quadris, compreendia que era aquilo que um homem queria de sua mulher. Fazer amor fazia com que se sentisse desperta. Seu corpo parecia desejar as carícias e suas partes íntimas se adaptavam à pressão dele. Sun Ja havia confiado que ele não faria nada que a prejudicasse. Às vezes, se imaginava equilibrando a trouxa de roupa na cabeça e caminhando até a praia, onde ele estaria esperando por ela na rocha íngreme junto à água cristalina, o jornal aberto se agitando ruidosamente na brisa. Então, ele tiraria a trouxa da cabeça dela, puxaria delicadamente sua trança e diria Minha menina, onde estava? Sabe que eu a teria esperado até o nascer do dia. Na semana anterior, sentiram o chamado dele com tanta força que certa tarde, deu uma desculpa e correu até a praia. Obviamente, foi em vão. A pedra marcada com giz, que costumava deixar como mensagem, não estava mais no lugar. E ela ficou desolada, porque gostaria de ter desenhado um X, deixando-a na reentrância da rocha para mostrar que tinha voltado e esperado por ele. Ele gostava dela. Aqueles sentimentos eram sinceros. Não estava fingindo, ela pensava. Mas isso era um consolo muito pequeno. Sun Ja abriu os olhos de repente ao ouvir as criadas rindo e depois ficando em silêncio na cozinha. Não ouviu nenhum som da mãe. Sun Ja ficou de costas para a porta, virada para a parede interior e colocou a mão na bochecha para imitar a carícia dele. Ele a tocava continuamente quando se encontravam. Como se não conseguisse se conter. Depois de fazer amor, traçava com o dedo o contorno de seu rosto, do queixo delicado e redondo até a curva das orelhas e a extensão de sua testa pálida. Por que ela nunca o havia tocado dessa maneira? Sun Ja nunca era a primeira a tocá-lo. Era sempre ele quem a tocava. Naquele momento, gostaria de tocar o rosto dele, memorizar a linha contínua de seus ossos. Pela manhã, Isaac colocou o suéter de lã azul marinho sobre sua camiseta mais quente e uma camisa social e se sentou no chão da sala de estar, usando uma mesa baixa para escrever. Os hóspedes já tinham saído e a casa estava em silêncio, a não ser pelos ruídos das mulheres trabalhando. Sua bíblia estava aberta sobre a mesa. Ainda não havia começado o estudo matinal, porque não conseguia se concentrar. Yang Jin estava no pequeno vestíbulo antes da sala de estar, ocupada com um braseiro cheio de carvão quente. Ele queria falar com ela, mas, tímido, esperou. A mulher revolvia os carvões usando um atiçador rústico enquanto observava as brasas cintilantes. Está com frio? Vou colocá-lo mais perto. Yang Jin ficou de joelhos e empurrou o braseiro para perto de onde Isaac estava. Deixe-me ajudar, disse ele levantando-se. Não, fique onde está. É só empurrar. Era assim que seu marido, Huni, costumava mover o braseiro. Enquanto ela se aproximava, Isaac olhou em volta para se certificar de que ninguém pudesse ouvi-los. A Jumuni, sussurrou ele. Acha que ela aceitará se casar comigo se eu a pedi em casamento? Os olhos estreitos e enrugados de Yang Jin se arregalaram de espanto e ela deixou cair o atiçador com estrépito. Recolheu rapidamente a haste de metal e a pousou no chão ao seu lado com cuidado, como se quisesse corrigir o movimento anterior. Então, desabou ao lado dele, mais perto do que jamais havia estado de outro homem que não fosse seu marido ou seu pai. A senhora está bem? Perguntou ele. Por quê? Por que faria isso? Acho que minha vida em Osaka seria melhor se eu tivesse uma esposa. Já escrevi para o meu irmão. Sei que ele e a mulher a receberiam bem. E seus pais? Há anos querem que eu me case e eu sempre me neguei. Por quê? Porque sempre fui doente. Sinto-me bem agora, mas não é possível prever como nem quando vou morrer. Sun Jiah já sabe. Nada disso seria uma surpresa para ela. Mas o senhor sabe que ela está... Sim. E também é provável que eu faça dela uma viúva jovem. E a senhora sabe que isso não é fácil. Mas eu seria o pai do filho dela até minha morte. Yang Jin não disse nada. Ela mesma havia ficado viúva jovem. Seu marido tinha sido um homem honesto que tirara todo o proveito possível de um nascimento difícil. Quando Rune morreu, ela teve a certeza de que ele fora um homem muito especial. Gostaria que estivesse ali para lhe dizer o que fazer. Não quero preocupá-la, disse Isaac vendo o choque em sua expressão. Achei que talvez fosse algo que ela ia querer pelo futuro da criança. Acha que Sun Jiah aceitaria? Talvez prefira ficar aqui com a senhora. Será que isso seria melhor para ela e para o bebê? Não, não. É claro que seria muito melhor para ambos se ela fosse para longe. Respondeu Yang Jin, ciente da dura verdade. A criança teria uma vida terrível aqui. O senhor também estaria salvando a vida da minha filha. Se cuidasse dela, eu lhe pagaria de bom grado com a minha própria vida. Pagaria em dobro se pudesse. Ela fez uma grande reverência, a cabeça quase tocando o chão amarelado, e secou os olhos. Não, não diga isso. A senhora e sua filha foram anjos para mim. Vou falar com ela imediatamente, senhor. Ela ficará muito grata. Isaac ficou em silêncio. Queria encontrar a melhor forma de expressar o que ia dizer em seguida. Não quero que fale com ela, disse envergonhado. Gostaria de perguntar eu mesmo, saber como ela se sente. Gostaria de saber se ela um dia poderá me amar. Isaac se sentiu envergonhado porque lhe ocorreu que, como qualquer outro homem, desejava uma esposa que o amasse, e não apenas uma que se sentisse em dívida com ele. O que acha? É melhor falar com ela. Como Sun-ja poderia não se afeiçoar a um homem como ele? Ela não vai fazer um bom negócio. Posso ficar doente outra vez em pouco tempo. Mas vou tentar ser um marido decente, e vou amar a criança, que será minha também. Sussurrou Isaac, feliz com a ideia de viver o suficiente para criar um filho. Por favor, caminhe com ela amanhã. Vocês poderão conversar sobre todas essas coisas. A mãe contou a ela sobre as intenções de Bae Kizaki, e Sun-ja se preparou para se tornar sua esposa. Se Bae Kizaki se casasse com ela, sua mãe, a pensão, ela mesma e a criança seriam poupadas de uma dura sentença. Um homem honrado e de uma boa família daria seu sobrenome ao bebê. Sun-ja não conseguia compreender as razões dele. Sua mãe tinha tentado explicá-las, mas nenhuma das duas achava que o que tinham feito por ele fosse algo extraordinário. Teriam feito o mesmo por qualquer outro hóspede, e ele tinha, inclusive, pagado a mensalidade em dia. Nenhum homem normal ia querer criar o filho de outro homem, a menos que seja um anjo ou um tolo, observou a mãe dela. Ele não parecia um tolo. Talvez precisasse de uma empregada, mas isso não parecia do feitio de Isaac. Assim que começou a se sentir melhor, e mesmo quando ainda não estava totalmente recuperado, depois de terminar as refeições, o pastor levava a bandeja de comida até a cozinha. Pela manhã, arrumava a cama e dobrava o colchão. Fazia mais do que os outros hóspedes. Ela nunca havia imaginado que um homem educado de classe alta que tinha crescido em uma casa com criados fizesse esse tipo de coisa. Sun Jah vestiu o casaco pesado, calçou sandálias de palha sobre dois pares de meias de algodão brancas e esperou junto à porta, do lado de fora. O ar estava gelado e úmido. Em um mês, mais ou menos, seria primavera, mas ainda parecia pleno inverno. Sua mãe havia pedido ao pastor que a encontrasse do lado de fora, pois não queria que as criadas os vissem juntos. Isaac apareceu segurando o chapéu de feltro. Como está? Ele ficou parado ao lado dela sem saber para onde ir. Nunca havia estado a sós com uma moça antes, não daquela forma e nunca com a intenção de pedi-la em casamento. Tentou se comportar como se estivesse aconselhando uma paroquiana, algo que havia feito muitas vezes em sua cidade. Gostaria de ir até a cidade? Podemos pegar a balsa. A ideia lhe ocorreu de repente. Sun Jae concordou com um aceno e colocou um lenço grosso de musselina em torno da cabeça para cobrir as orelhas expostas. Parecia uma das mulheres que vendiam peixe no mercado. Caminharam em silêncio até a balsa de Yongdu, sem saber o que as pessoas que os vissem juntos iam pensar deles. Pagaram a passagem ao barqueiro. A embarcação de madeira estava praticamente vazia, então ficaram sentados juntos durante todo o breve trajeto. Sua mãe falou com você? Perguntou Isaac tentando não alterar a voz. Sim. Isaac olhou para o rosto jovem e bonito de Sun Jae e tentou ler seus pensamentos. Ela parecia aterrorizada. Obrigada, disse ela. O que acha? Fico muito grata. Vai tirar um grande peso de nossas costas. Não sabemos como agradecer. Minha vida não valeria nada e não teria nenhuma importância se eu não fizesse o bom uso dela. Não acha? Sun Jae brincava com a bainha lateral de sua estima. Eu tenho uma pergunta, disse Isaac. Sun Jae manteve os olhos baixos. Acha que pode amar a Deus? Perguntou ele, respirando fundo. Se puder amar a Deus, então eu sei que tudo vai ficar bem. Sei que talvez seja pedir muito. Pode ser que agora não faça sentido para você. Vai levar tempo, eu entendo. Naquela manhã, tinha ocorrido a Sun Jae que Isaac poderia perguntar algo assim. E ela havia pensado naquele Deus no qual o pastor acreditava. Havia espíritos no mundo, ela acreditava nisso, mesmo que seu pai não acreditasse. Depois que ele morreu, sentia que ele estava com ela. quando visitava o túmulo dele para celebrar o Jessa, sentia sua presença reconfortante. Se deuses e espíritos existiam, então ela achava que poderia amar o Deus de Isaac, especialmente se ele fosse a inspiração para que Baek Isaac fosse uma pessoa tão boa e generosa. Sim, respondeu ela, eu posso. O barco chegou ao cais e Isaac ajudou a descer. Na península fazia muito frio e Sun-Jah enfiou as mãos nas mangas do casaco para se aquecer. Os ventos cortantes açoitavam a pele deles. Ela teve medo de que aquele clima não fosse bom para o pastor. Nenhum dos dois sabia para onde ia em seguida, então ela apontou para a principal rua de comércio que não ficava longe da balsa. Era o único lugar no continente ao qual tinha ido com os pais. começou a caminhar naquela direção sem querer tomar a dianteira mas ele não pareceu se importar com isso e a seguiu. Fico feliz que vá tentar. Tentar amar a Deus significa muito para mim. Acho que podemos ter um bom casamento se compartilharmos a mesma fé. Ela acenou novamente com a cabeça sem compreender bem o que ele queria dizer mas confiando que tinha uma boa razão para fazer esse pedido. Nossa vida vai ser estranha no início mas vamos pedir a bênção de Deus para nós e para o bebê. Sun Jai imaginava que as preces dele funcionariam como um manto espesso que os protegeria. Gai e Votas o sobrevoaram guinchando o alto afastando-se em seguida. Embora houvesse uma condição para o casamento era fácil aceitá-la. Isaac não teria nenhuma forma de testar sua devoção. Como uma pessoa demonstra que ama a Deus como demonstra que ama o marido ela nunca o trairia trabalharia duro e cuidaria dele isso podia fazer. Isaac parou diante de um restaurante japonês que servia macarrão já tomou o dom? Perguntou ele erguendo as sobrancelhas Sun Jai negou com a cabeça ele abriu a porta para ela os clientes eram todos japoneses e ela era a única mulher o proprietário um japonês com avental imaculado os cumprimentou em seu próprio idioma o casal fez uma reverência Isaac pediu em japonês uma mesa para dois e o proprietário relaxou ao ouvir seu idioma tão bem falado eles trocaram algumas palavras amáveis e o proprietário lhes ofereceu lugares na cabeceira de uma mesa comunitária perto da porta e sem ninguém ao lado Isaac e Sun Jai se sentaram um diante do outro e foi inevitável se encararem Sun Jai não sabia ler o menu escrito à mão nas paredes de madeira compensada mas reconheceu alguns dos números em japonês funcionários do escritório e comerciantes estavam sentados em três longas mesas cobertas com toalhas enceradas e sorviam o macarrão direto das tigelas fumegantes um rapaz japonês de cabeça raspada andava pelo restaurante servindo chá preto em uma pesada chaleira de latão ao vê-la baixou ligeiramente a cabeça eu nunca havia entrado em um restaurante ela se viu dizendo mais por surpresa do que por um desejo de falar eu mesmo não fui a muitos mas este lugar parece limpo meu pai sempre disse que isso é importante quando se come fora de casa Isaac sorriu querendo que Sun Jai se sentisse à vontade o ambiente aquecido do interior do restaurante havia deixado o rosto dela corado está com fome Sun Jai fez que sim com a cabeça não tinha comido nada naquela manhã Isaac pediu duas tigelas de Udon é parecido com calgo kisu mas o caldo é diferente achei que você poderia gostar tenho certeza de que em Osaka é vendido por toda parte tudo lá vai ser novo para nós Isaac gostava cada vez mais da ideia de ela ir com ele Sun Jai já tinha ouvido muitas histórias sobre o Japão contadas por Hansu mas não podia dizer isso a Isaac Hansu tinha lhe contado que Osaka era uma cidade enorme onde raramente se cruzava duas vezes com a mesma pessoa Isaac a observou enquanto ela falava Sun Jai era uma pessoa reservada mesmo em casa não falava muito com a mãe nem com as meninas que trabalhavam na pensão sempre tinha sido assim? ele se perguntou era difícil imaginar que ela tivera um amante Isaac falou em voz baixa pois não queria que os outros ouvissem Sun Jai acha que pode gostar de mim como marido? Isaac uniu as mãos como se estivesse rezando sim ela respondeu sem vacilar porque acreditava que essa era a verdade já gostava dele e não queria que ele pensasse o contrário Isaac se sentiu leve e limpo por dentro como se seus pulmões doente tivessem recuperado a saúde e inspirou o fundo imagino que seja difícil mas vai tentar esquecê-lo? pronto ele tinha falado não queria que houvesse segredos entre eles Sun Jai estremeceu pois não esperava que ele tocasse nesse assunto eu não sou diferente dos outros homens tenho meu orgulho embora saiba que provavelmente é errado ele franziu a testa mas vou amar essa criança e vou amá-la e respeitá-la também vou me esforçar ao máximo para ser uma boa esposa obrigado disse ele Isaac esperava que um dia ele e Sun Jai fossem tão unidos quanto seus pais quando a comida chegou ele se curvou para fazer a oração e Sun Jai entrelaçou os dedos imitando seus movimentos Música complexits Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri